Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um modo de fazer limpeza lá na minha criação de peixe, na caixa de mil litros, porque quando é em gaiola, em açude, a sujeira que vai criando ali dentro vai saindo pela tela e não precisa estar fazendo essas limpezas, mas numa caixa d'água não tem como sair, fica preso. Muita gente diz que o peixe criado em caixa d'água não é muito gostoso, é justamente por causa disso, que a água vai poluindo com a sujeira das peixes e dos peixes, e se a pessoa não tiver um cuidado de fazer essa limpeza, aí o peixe vai ficar com um mau gosto, não vai ficar tão gostoso. É necessário fazer pelo menos uma limpeza de 8 a 8 dias, toda semana, fazer uma limpeza. Aí eu vou mostrar a vocês como fazer essa limpeza. A gente pega aqui uma garrafinha de refrigerante, dessa juninho, aí você tira aqui um pedaço dela aqui, ó, nessa parte aqui, deixa ela bem certinha. Pronto, você acerta aqui o gume dela aqui, até com a tesoura fica mais fácil para você deixar bem certinho. Só é prender as duas aqui e acertar aqui, fica bem certinho. Aí eu gosto de fazer assim, para não deixar esse buraco grande assim, para pegar mais largura, eu gosto de fazer ele meio achatado assim, ó, que nem o bico de um aspirador. Fica melhor para passar assim na parte da caixa, que ele fica mais achatado, essa parte aqui pega mais sujeira do que ele arredondado. arredondado, ele pega só o biquinho aqui. E não tem muita pressão, porque essa parte fica muito alta. E ela aqui pegando, pega mais largura e a pressão vai ser igual aqui, dessa lateral todinha. Aí vamos fazer isso lá no fogo, que eu vou mostrar a vocês como é que se faz. Na taba eu improvisei, peguei aqui esse mariscozinho de raspa-coco. Já tem essa largurazinha aqui, ó, que é mais ou menos a que eu preciso. Ligar aqui o fogão. Pronto, aqui eu quero fazer o achatamento dela. Eu coloco aqui, me caico aqui, pronto. Aqui já está no jeito. Aí eu, para eu deixar ela assim, eu tenho que esquentar aqui no fogo. Pronto, ela já achatou. Aí eu esfriei aqui na água. E o fogo, pronto, eu desligamos. Mas desligamos. Quando eu conseguir tirar aqui, que é melhorinho, mas sai. Eu vou lavar os pratos, é tudo para a lavanha. Já fiz o que eu estava pretendendo fazer, ó. Ficou essa parte mais certa aqui. Aqui eu vou dar um corte aqui com a tesoura para ficar bem certinho. Aí já ficou com mais largura e mais estreitinha aqui. Que quando ela passar no piso da coisa, ela vai pegar mais largura aqui para puxar a sujeira. E pegar mais pressão, porque fica mais estreitinha aqui. Aí eu vou agora botar na mangueira lá. Vamos lá. Agora vamos colocar aqui na mangueira. Que nem eu disse a vocês, eu peguei uma tesourinha velha. Que é essa tesourinha velha, que é a que eu uso para cortar tudo. A tesoura de gênero já é outra. Deixa eu colocar aqui, que eu costumo botar debaixo de um braço as coisas. Aqui eu vou acertar logo. Pronto, ficou certinho. Aí para ela caber aqui nessa mangueira aqui, ó. Essa mangueira é uma mangueira de 3 quartos. Mangueira preta de 3 quartos. Aí eu preciso fazer isso. Pegar a faca e dar uma raspadazinha aqui na quina. da boca dessa garrafa. Eu acho que já dá. Vamos ver. Olha, já encaixou. Você força agora. Pronto, ela já entrou todinha aqui, ó. Ficou presa, não sai. Fica bem firme. E você precisa somente de um pedaço de mangueira com 3 metros. Esse aqui só tem 3 metros. É o suficiente para você colocar essa parte dentro d'água. Aqui. E essa outra parte, você alinha aqui, ó. Roda ela aqui para ficar certinho quando ela fazer a curva. Fica certinho para você ir puxando aqui dentro da caixa d'água. Pegando toda a sujeira. Aí está feito aqui, ó. Essa ideiazinha simplesinha de fazer. Qualquer pessoa pode fazer. E vou agora fazer a limpeza na minha caixa d'água. Foi muita chuva essa noite aqui. Chuveu muito. Mas, deu uma estiadazinha agora. Foi, eu vou estirar. Está nublado, mas está estiado. Mato do pé de cajueira. Mato do pé de cajueira. Olha como está aqui em volta da estarquia. É, aqui nasce mato aqui só porque é chovendo, né? Eu gosto de nascer mato, né? As laranjas não mudou naquele dia. Está bonito, né? Isso aqui foi uma estarquia que eu fiz. Cobri com a garrafa pet e ela brotou. E a raiz. Aí eu plantei aqui. Isso é o galho. Um galho de um pé de laranja que já estava botando. Está bonitinho. Aí logo, logo ele já começa a botar frutas aqui ali. É um galho velho. A roda da galeia. Como está? Bem cansada. Está girando bem ali, olha. Não para. Nessa época tem muita água e ela não para de jeito nenhum. Vai diminuir a velocidade no verão, porque vai diminuir as águas. Mas enquanto tiver água, está girando. Aqui tem outra oxigenação, olha. Mas na frente ali tem outra. Eu gosto de botar muito oxigênio. Está ótimo. De me envolver melhor. Aqui está a oxigenação aqui. Dessa maneira que eu fiz aqui, olha. Está boa toda. Agora aqui está liso, viu? Cuidado, minha negra. Aqui você vê, olha. O tamanho da bolha de ar que ela sofre. Tem hora que quando aumenta a água ali, que agora vai criando sujeira lá na telazinha, vai diminuindo. Aí ela demora mais a babulha aparecer. Mas é muito grande a babulha. Quando ela vem, ela para um pouquinho, olha. Né? Aí vem com força. E se eu aumentar mais a água um pouquinho ali, aí ela fica babulhando mais rápido ainda. Assim vamos... Aqui o interesse é limpar essa caixa. Regula aqui para quando for colocar. Primeiro de tudo, você tem que limpar as laterais. Eu trouxe aqui uma escovazinha para eu fazer essa limpeza. Tem que tirar essa parte aí. Isso aqui é fácil. É só levantar aqui e passar a escova nessas laterais aqui. Até quando você alcançar, você vai passando. Tirando toda a sujeira dessas laterais. Deixando toda no fundo. E depois é que você vai tirar essa sujeira do fundo. Coloquei o ladrão aqui, olha. Nem você vê, ela já não está esborrando aqui pelas bordas da caixa. Coloquei aqui o ladrão. Coloquei uma telazinha aqui mais grossa. Que é para ela... Passar água por ela aqui, olha. E não passar a ração. Muito suja. Está com 15 dias que eu botei o peixe. E não... Tinha feito limpeza ainda. Tem muita sujeira. Mas... O certo é de oito em oito dia fazer essa limpeza. Aí o peixe vai ficar gostoso. Porque não vai ficar água poluída. E virar para fora, amor. Não logo sai, levantar e deixar ali no cantinho. Não, é porque se eu tirar para fora totalmente, o peixe pode... Ah, sim, sim. Aí eu sempre deixo assim para acontecer isso. Agora eu vou utilizar a mangueira que eu fiz, o tipo de um aspirador. Que é para puxar a sujeira que tem no fundo. Vocês vão ver aqui. Vou colocar ela aqui dentro. Quando... Deixa ela bem certinha. Aqui embaixo a gente puxa. Boa boca. E está mais baixo do que ali. Quando a água vem, é chato. Deixa. Olha, já puxou. A água ali vai ficar em cima. Puxou. O nível ali é mais baixo. Vamos agora tentar fazer a limpeza. Quero ver como é que está aqui. Está certo. Você vê que a água aqui, olha, quando está limpa. Agora eu vou encostar no fundo e começar a puxar. Olha. Olha. Olha a água agora. Eita, agora ela está sujeira. Está suja, viu? Está vendo? Preta, não é? Preta, preta aliada. Já vai limpando no tanto que eu vou passando. Olha agora. Temor que está pulando. Quanto mais você... Mexe aqui, não é? Aqui no fundo, mais a água vai sair presa. É só você ir correndo aqui a mangueira. A mangueira. A mangueira. Agora eu vou passar o sujo. Olha só. Olha como ela está suja lá. Eita. Deixa eu levantar a mão aqui. Mostra aí. Vai rodinar. E que é bom, Mora. Se fosse aquelas mangueiras bem molinhas também. Está certo. Essa mangueira aqui está a fitéria de vocês. É. Arrumando aquela mangueira branquinha que é bem flexível. Ainda é melhor para você fazer a limpeza. É até agora está suja. Vem, Mário. Agora está grudento. Olha. Basta mais um pouquinho. Então pode. Olha. Muito sujeira mesmo, viu? Olha. Viz Maria, é meu. Olha. A lama. Essa lama aqui é quem polui o fundo da caixa. Essa água aqui era boa. Ela já estava, como é que eu diria? Adubada para todas as coisas, não era? Boa. Adubada. A água. Ficou com as plantas, não é? No verão. Nessa água assim, não é? É. Essa água aqui é uma água bem adubada. As fezes do peixe. E para aproveitar no verão. É. Para aguar a planta, a pessoa pode colher nos baldes. Essa sujeira. E a água, os pés de planta, essas coisas assim. Aí serve de adubo. É uma água muito boa. Tanto serve para limpar a caixa, como para adubar também. Depois que você terminar pelas laterais, isso vai passando aqui no fundo da caixa. Estou batendo é muito no peixe. Com a mangueira, a gente vê eles batendo. É o esquema aí. É o esquema de limpeza de caixa. Quanto mais você passar, mais limpa a água. É porque a mangueira ficou ali, está enganchada ali. Mas é besteira. Ela está ali, mas está saindo a sujeira. É. Já está mais limpa, um pouco. Mas eu tenho que colocar a sujeira aqui. É. É que escureça a água. É verdade. Está puxando sujeira ainda. Enquanto tiver sujeira, ela vai tirando. Agora se for daquela mangueira, eu digo, daquela mangueira molhante é melhor. É. Fica mais fácil para você manusear aqui. É, mas dá para fazer esse exercício. Se não tiver, dá para usar essa mesmo. É. Aqui é você só ir passando bem direitinho. Procurando esses recantinhos assim, pelo pé da caixa. E depois fazer pelo meio. Vai rodeando todinho aqui, ó. Depois vem a parte do meio. Vai passando aqui, vagazinho. Aí, ó. Chega, amorzinho. Pega, né? Deixa eu pegar ele. O peixe pulou. Ah, você vê, ó. Como ele está. E não foi dado nem comida hoje. Está gordinho. O chico está molinho. O chico está gordo. O chico está mole. Deixa eu ir lá. Porque está movimentando a água do peixe. É, ele fica batendo nele. Ele se aperreia um pouco. Estressa um pouco o peixe. Mas aqui é só uma vez por semana. Quando for mais tarde, eles já estão calmos. Acho que já é limpo, amor. A água já. Ó. A gente vê que a água está saindo mais limpa agora aqui. Está, ó. Está vendo? É. Sai igual da faixa aqui em cima. É. Pronto. Aqui já está praticamente limpo. Já passou por todo. Depois foi canto. Terminou. Aí você tira ela aqui, ó. Até bascuiu. Estava entrando para dentro, ó. Da bananeira. É. Do bascuiu. Que ideia boa é essa, né? Você terminou. Guarda a mangueirinha aqui. Certinho da caixa mesmo, que é onde ela vai ser usada. Aí você coloca novamente o círculo direitinho aqui. Procurar a parte da tela. Pronto. Está tudo encaixado assim. E está no jeito, já. Aqui é só dar ração. E com oito dias, fazer essa limpeza. Novamente. De oito a oito dias, uma limpeza por semana é o suficiente. Aqui estava mais sujo um pouco, porque já estava com quinze dias. Mas eu vou tomar de conta agora, fazer de oito dias. Eu deixei passar os quinze dias para mostrar a vocês o quanto de sujeira que cria. De oito dias, de oito a oito dias, a sujeira vai ser mais pouca. Aí fica mais fácil ainda para você limpar. E os peixes vão ficar mais saudáveis ainda. Quanto mais a água limpinha, mais o peixe fica saudável e mais gostoso. Esse é mais um vídeo que eu estou apresentando. Ensinando um pouco de como fazer a limpeza de uma caixa d'água. Botei sessenta peixes aqui dentro. E estou cuidando deles. Dando uma ração três vezes, quatro vezes no dia. Tem dia que eu boto três vezes, tem dia que eu boto quatro. Está sim. Ainda não está bem controlado o horário não, mas está bom que o peixe está se desenvolvendo bem. Aí só tem apenas quinze dias, a gente não vai ter uma noção ainda. Quando ele estiver com trinta ou sessenta dias, aí eu vou comparar esse peixe aqui com o do poço. Que foi de onde eu tirei eles. Aí eles são irmãos dos que estão lá criando dentro do poço. Foi de uma fornada só, de uma época só. Aí eu vou, quando eles completarem os sessenta dias, o bom é sessenta dias. Se eu resolver, eu posso fazer até com trinta dias, mas o bom é sessenta. Aí eu vou mostrar a vocês o peso desse peixe aqui, quanto eles estão pesando. Eu pego, por exemplo, dez peixes aqui, peso os dez. E pego dez peixes lá e peso também. Para eu ver o desenvolvimento dos dois. Lá é no poço grande, aqui é numa caixa de apenas mil litros. Aí eu vou ver se eles estão aumentando bem. Deus queira, que dê tudo certo, que eles aumentem. Que é uma ideia muito boa para quem tem um espaço pequeno e quer criar peixe. Aí é mais um vídeo que eu estou apresentando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um abraço para todos vocês que acompanham o meu canal. Está eu e aqui minha linda esposa, filmando. Tchau, minha gente. Tchau, meu Deus. Um abraço a todos.